Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 33, para vocês do sexto ano. Então, pessoal, na aula de hoje, após nós estudarmos sobre a história dos esportes aquáticos nessa última aula, na aula passada, desta vez nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas das suas dezenas de modalidades ao redor do mundo. Vamos nos impressionar com essas incríveis atividades, em sua maioria realizadas em meio à natureza, e outras destas que colocam à prova a nossa capacidade de adaptação e nossa superação de limites. E aí, pessoal, o que esse cara está fazendo aqui, hein? Na beirada, todo mundo olhando para ele, o que vai acontecer, hein? Bem, gente, vamos falar então sobre os esportes aquáticos, né? O que eles são? Os esportes aquáticos são todos aqueles realizados exclusivamente na água. Boa parte das competições de esportes aquáticos é regulada pela Federação Internacional de Natação, a FINA. Exemplos de modalidades incluem a natação pura, a natação master, natação sincronizado, nado sincronizado, né? O balé aquático, saltos ornamentais maravilhosos também, natação em águas abertas, esqui aquático e mergulho aquático, que é muito interessante e muito perigoso também. Só que, gente, a sensação que a gente deve ter, né? Quando conhece alguns lugares, algumas profundezas tão lindas dessas, deve ser como se a gente estivesse em outro planeta, provavelmente, né? Olha que lugar lindo, né? Bem, vamos ver os esportes náuticos. Então, na aula de hoje, nós vamos ver algumas modalidades, né? Vamos dar uma pincelada em algumas dessas modalidades feitas na água, tá? Os esportes náuticos, dentre os esportes aquáticos, né? Estão esses esportes aí. Eles são quaisquer modalidades esportivas praticadas com barcos ou qualquer outro tipo de embarcação, tá? Como o esqui, o esqui aquático, windsurf, vela, regata, caiaque, remo, canoagem, entre muitos, muitos outros. A seguir, vamos conhecer e analisar algumas dessas modalidades, tá? A natação é o esporte aquático mais popular do país, praticado em piscinas de 25 ou 50 metros de extensão e com temperaturas de 25 a 28 graus. Então, as piscinas, elas têm que ser aquecidas, né? Elas têm que manter essa temperatura aí. O objetivo é ser o nadador mais rápido em sua competição. Atualmente, é competido em quatro estilos principais. O crawl, o estilo peito, o nado borboleta e o nado costas. Temos a modalidade remo, né? Nesse esporte, pode ser praticado por uma, por duas, por quatro ou até oito pessoas por embarcação. Os atletas precisam movimentar o mais rápido possível o seu veículo aquático. É possível controlá-lo com um ou dois remos. Então, esses são as duas modalidades, né? Você faz com um braço ou os remos ficam presos, as passas ficam presas e você utiliza os dois braços. Saltos ornamentais. Que lindo, né, gente? Essa modalidade que já era praticada pelos gregos na antiguidade, mas ela só se tornou um esporte, um esporte mesmo, há pouco mais de 100 anos. Sendo praticada de forma individual, o atleta salta de um trampolim ou de uma plataforma elevada em direção a uma piscina. O objetivo é que neste percurso ele faça uma série de movimentos ornamentais, uma série de saltos. Bem, ele é praticado individualmente ou em duplas também, tá? E aqui, gente, também quem clicar na imagem, tá? Quem quiser dar uma olhada no GIF animado, um, dois, três, quatro mortais antes de fazer um salto perfeito, ó. O salto, o melhor salto da história. Então quem quiser olhar também tem o link do vídeo onde nós pegamos essa imagem, tá? E nós temos o polo aquático. Em uma piscina, dois times com sete atletas, cada tem como objetivo acertar uma bola nas redes da equipe adversária. Em alguns aspectos, esse esporte é muito parecido com o handebol. É um handebol na água, praticamente, né? Para que haja uma competição justa, os jogadores praticam o esporte em uma piscina de dois metros de profundidade, evitando que eles fiquem de pé e tenham vantagem no jogo. Ou seja, gente, um jogador alto não vai poder se apoiar o pé na piscina. Nado artístico, muito bonito também, oficialmente chamado de nado artístico, é uma modalidade esportiva que consiste em fazer movimentos de dança e ginástica utilizando músicas e coreografias. Ele pode ser praticado por um, dois, três ou mais nadadores que precisam demonstrar habilidades em combinar a flexibilidade, a coordenação motora, coordenação respiratória, resistência muscular e força física. Olha, aqui é uma figura, né? Assim como no teatro, na dança, no balé, elas também precisam ter expressões do rosto também, gente. Então, aqui elas estão todas sorrindo, né? E aproveitando para respirar, né? Maratona aquática. Esse é o nome dado à prática de natação em águas abertas, ou seja, em rios, em lagos, em mares, e o que implica no deslocamento de grandes distâncias. Nesse caso, porém, os atletas utilizam equipamentos diferentes de nadadores de piscina, como gordura na pele, para se proteger do sal. E aqui a gente enxerga, né? Normalmente é um esporte de massa, então muita gente pratica esse esporte numa largada, vamos dizer assim. É como se fosse uma maratona de rua mesmo, né? Bastante gente correndo, bastante gente, aí no caso, nadando. Outros esportes aquáticos muito famosos, né? Com muitos adeptos, mesmo não sendo esportes olímpicos. O surf é um deles. Ele baseia-se em acompanhar o movimento de uma onda estando em cima de uma prancha em mar aberto. Há campeonatos mundiais que reúnem pessoas de todas as idades, né? Então, pessoal, e também existem em muitos lugares do... inclusive algumas no Brasil, piscinas com onda, né? É um custo bem elevado, né? Você mexer uma grande quantidade de água, mas... Mas existem algumas piscinas com onda também para ser feita a prática do surf. Para praticar o esqui aquático, é preciso de um mínimo duas pessoas. Enquanto uma conduz uma lancha, a outra é puxada por uma corda de 18 metros e 25. O esporte requer o equilíbrio dentro da água a uma velocidade de 80 km por hora. O windsurf é um esporte aquático muito parecido com o surf. Também tem como objeto principal mas que também apresenta fixada numa vela, cuja altura costuma variar de 2 a 5 metros de altura. O rafting é um esporte radical que tem como característica a descida por corredeiras de rios em um bote. Esse esporte exige muita agilidade, muita força nos braços e muita atenção para conduzir o bote da melhor forma possível. O mergulho, como esporte, só foi possível depois do famoso oceanógrafo Jacques Cousteau inventar o aqualangue ou também conhecido como escuba, que é um aparelho de respiração debaixo d'água. E aqui a gente tem uma foto do pesquisador, do Jacques Cousteau, se preparando para mais uma descida nas profundezas do oceano. Equipamentos e cuidados É importante que os praticantes adotem vestimentas e equipamentos adequados para cada tipo de prática esportiva, a fim de garantir o seu bem-estar. Um exemplo são as roupas com protetor solar, com proteção solar. Aqueles que treinam ou praticam esportes aquáticos em piscinas a céu aberto, ou em rios, ou em praias, precisam se preocupar com a saúde da sua pele. A hidratação é fundamental para atividades realizadas no sol. E para cada modalidade, cuidados específicos são exigidos. A Federación Internacional de Natación Fina é a entidade reconhecida pelo COE, Comitê Olímpico Internacional, responsável por administrar competições internacionais dos esportos aquáticos. A sua série fica em Lausanne, na Suíça, e vocês conseguem descobrir qual a entidade que representa os esportes aquáticos no Brasil. Bem, gente, quem quiser conhecer o site da Fina também, pode clicar na imagem e acessar. Hum, que legal! O que será isso agora, né? Para a gente assistir. Salto de altura elevada. Para encerrar a nossa aula com uma curiosidade bem bacana, nós vamos conhecer um recorde de salto a partir de altura elevada, com queda numa cachoeira. Vocês podem clicar no título em azul, ou também, né, na imagem que vocês podem ver esse gif, essa animação aqui, e aqui embaixo também tem o link para assistirem a versão no YouTube desse feito, né? Percebam, gente, que essa prática envolve uma série de cuidados com a segurança, por ser uma prática arriscada e fatal. Vocês conseguem descobrir, assistindo esse vídeo, qual a altura que essa pessoa saltou, qual que é a velocidade final de queda, e quanto tempo, quantos segundos, levou esse salto. Tá bom, pessoal? Olha só que bacana, né? Então, esse daqui é a continuação daquele gifzinho irritante do começo da aula, né? Que o cara vai que vai, mas não vai, né? Vai que vai, mas não vai. É, os gifs são assim, né? Eles se repetem, né, gente? Mas é isso aí. Concluindo e finalizando mais uma aula, conhecendo agora as diversas possibilidades de realizar esportes na água. Quais desses esportes vocês mais se identificam? Quais esportes aquáticos vocês gostariam de experimentar? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto